Eu me chamo Thais Adriane Lima Xavier Mello, minha orientadora é a professora doutora Virlane Kelly Lima Unaldo, sou do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Maranhão, e o meu trabalho tem como título Processamento de Farinha de Casca de Banana e Casca de Maracujá. O processamento de alimentos na indústria gera ao longo do tempo uma grande quantidade de resíduos como cascas e sementes. As perdas pós-colheita evidenciam a necessidade da ampliação de novas alternativas ao aproveitamento desses resíduos como fonte de nutrientes e compostos bioativos, onde resultaria a minimização de perdas e beneficiando todos os segmentos da cadeia produtiva. A transformação das cascas em farinha é uma alternativa utilizada como ingrediente em produtos alimentícios, devido ser rico em fibras alimentares, que é um componente nutricional que mais se destaca na sua composição. Segundo o Neto e colaboradores, a casca da fruta apresenta nutrientes muitas vezes maiores que a polpa, como por exemplo as fibras, vitaminas, minerais e compostos antioxidantes e bioativos. Por essa razão, tem aumentado o interesse da indústria alimentícia no reaproveitamento desses sobreprodutos. Dentre os resíduos agroindustriais, destacam-se as cascas de banana, na qual estima-se que 1,2 milhões de toneladas são geradas só no Brasil. Segundo Martins e colaboradores, a casca do maracujá representa em torno de 60% do fruto e podem ser transformadas em coprodutos alimentares, por ser também ricas em fibras e principalmente por pectina, além de dispor de nutrientes como a niacina, que é a vitamina B3 e minerais. O objetivo do projeto é processar e caracterizar as farinhas de cascas de banana e de maracujá. O processo de elaboração das farinhas das cascas de maracujá amarela e de banana foi elaborado no Laboratório de Processamento de Vegetais do Campus Avançado da Universidade Federal do Maranhão, na cidade de Imperatriz. Os frutos foram obtidos no comércio varejista da cidade. Verificou-se primeiro a qualidade dos mesmos em relação à cor, estado de maturação e em seguida foram submetidos à higienização por imersão e passagens sobre água corrente com detergente para remoção das sujeiras mais grosseiras. E então eles foram sanitizados em água clorada, seguidas de enxague com água potável. As cascas foram dispostas em bandejas antiaderentes colocadas em estufa com uma circulação de ar a 65 graus Celsius por 6 horas. Depois que elas já estavam cegas, elas foram trituradas utilizando um moinho de granulometria média, obtendo-se farinhas visualmente homogêneas. Após essa etapa, cada farinha foi seca novamente durante 1 hora a 90 graus Celsius, visando um controle microbiológico, antes delas serem trituradas mais uma vez durante um minuto. Cada farinha foi pesada, embalada a vácuo e armazenada em temperatura ambiente até o momento das análises. Na tabela 1, temos os resultados das análises de acidez titulável, pH, brix e vitamina C, realizadas nas farinhas de casca de maracujá e casca de banana. Comparando os resultados deste trabalho com outros trabalhos da literatura, nós observamos que este produto é um produto viável para processamento. Os resultados das análises microbiológicas estão mostrados na tabela 2. De acordo com os resultados apresentados, as amostras se encontram dentro dos padrões microbiológicos estabelecidos pela RDC 12, de 2 de janeiro de 2001. A partir dos procedimentos realizados, foi possível obter as farinhas da casca de maracujá e de banana. As características fisico-químicas avaliadas foram consideradas satisfatórias, revelando o produto com viabilidade para processamento. Os resultados das análises microbiológicas mostraram que as farinhas de casca de banana e casca de maracujá encontravam-se dentro dos padrões microbiológicos estabelecidos pela RDC 12 para essa categoria de produtos, estando aptas a posteriores processamentos, certificando que as farinhas foram obtidas em condições higiênico-sanitárias satisfatórias.